A Coelha da Páscoa não pôde vir esse ano, mas o seu irmão aceitou substituí-la sem aviso prévio. Esse é um cara legal, hein? Então aproveite essa oportunidade para garantir o seu acesso vitalício com 50% de desconto em todos os cursos de desenho, pintura e 3D do canal Brush Rush. São muitas horas de vídeo, como uma postila digital detalhada para você sempre consultar e continuar aprendendo. Confira o link brushrush.com.br e comece já os seus estudos. Brush Rush Estamos aqui no Photoshop então, pessoal, com todo mundo que recomendou, né? Todo mundo que eu achei que recomendou desenhar o Bala de Canhão, o Senhor Israel, o Chitiguí, tem o João Vitor Possebão, o Brócolis com Mel e o Lord Moon, todos vocês recomendaram aí o Bala de Canhão e agora é a hora de fazer seus desejos virarem realidade. Eu espero que eu consiga fazer jus aí a confiança. Vamos lá, Bala de Canhão. O que eu lembro? Aquele shapezão, né? Cara gigante e braços e pernas saindo de uma cabeça, né? Engraçado, lembro bastante o shape do morango, né? Então vamos lá. Eu vou começar com uma bolona e imaginar um tronquinho. Eu acho que ele tinha um tronquinho assim, né? Também. Eu não sei se ele era mais parrudo ou não aqui. Eu sei que os pezinhos dele eram bem aquela vibe, uma coisinha assim, meio elefante, sabe? Aquele pezinho bem achatadinho embaixo, sem grandes pés. Não tinha pé, né? Um corpinho mais assim. Lembrando que a gente vai fazer a versão colorida, né? Porque aí estamos na versão desenhando de cabeça colorido, só o personagem novamente. Bração gigantesco. Agora, o quão arredondado era essa conexão aqui é algo pra se discutir. Tá parecendo aquele bicho lá do Looney Tunes, que é um coraçãozão vermelho, sabe? Aquele bicho peludo vermelho. Deixa eu abrir um pouquinho mais essas perninhas dele. Eu tenho a impressão que elas eram bem pequenininhas mesmo, assim, né? E eu lembro a única... Ai, caramba. Eu lembro que ele tinha uns negócios na cabeça. E parecia uma criança quando bota o sutiã da mãe assim, né? Será que isso é uma ombreira? Porque em tese isso daqui é o ombro dele, né? Agora, o quanto que isso mudava o shape do personagem, se ele era mais... Isso eu já não lembro. Se tem ombreira, tem joelheira, né? Tá aqui a minha racionalidade. E se tem joelheira, tem cotovelheira? Será que ele tinha aqui também? Eu vou fingir que tinha, porque, sinceramente... Certo, né? Mas esse daqui, né? Como eu falei, é o... Era o meu favorito, né? Então, acho que dos bonecos... Eu gostaria que esse fosse o que eu mais lembro. Agora, a mão dele... Eu tô em dúvida se era uma coisa, tipo, dedos quadradinhos, assim. Porque, se eu não me engano, vários bonequinhos do Ben 10, vários alienígenas, tem uns dedos meio quadrados. Ou se era... Ah, eu acho que era uma coisa mais assim, né? Mais uma garrinha. Será que ele é um bicho preguiça? Pô, fiquei com vontade de botar uma bola aqui na mão dele, mas acho que não tem. Certo, 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 certo. Será que ele tinha alguma marcação no pé? Não sei. Tá a cara dele agora. Eu lembro que ele tinha uma cara grande. Uma boca grande também. E, se eu não me engano, ele tinha uns olhos meio... Meio deitadinhos, assim, sabe? Pensando bem, o design desse bicho é muito estranho, sinceramente. Porque acho que é aí que tá a genialidade, né? De Ben 10, são uns designs bem diferentões, né? Agora, eu lembro que ele tinha cores, né? Ele tinha uma... Eu lembro que essas bolas aqui eram laranjas. Ele tinha branco também. E ele tinha faixas pretas pelo corpo em algum lugar, sabe? E, na minha cabeça, a boca dele é um negócio, assim, bem emburrado, bem chateado. Agora, sobre as cores... Onde fica o botão, né? Sempre tem que ter o botão, gente. Ben 10 tem botão. Ó, meio do peito. Pode ser. Meio do peito. Beleza. Ou na barriga, né? Agora, as cores... Eu ia pintar ele de branco inteiro. Será que tem alguma parte dele que é pintada de preto? As costas. Uma listra. Ele tem uma listra. Eu não sei se tem essa lista, mas ela ficou boa demais. Ó, eu vou supor, então, que talvez, assim, ele fosse tipo um tatu-bola mesmo. Tipo, a parte de trás tem uma cor, a parte da frente tem outra. Gente, esse é o melhor bala de canhão que eu consigo fazer de cabeça. É. Vamos tacar um traço final aqui em cima disso. É... Quer saber? Acho que nem vamos fazer com aceleração nada. Vamos mandar aqui. Vamos mandar aqui assim, ó. Quer saber? Vamos testar uma coisa rapidinho? Pera aí, ó. Vem aqui comigo. Galera, que tal? Vou querer mostrar pra vocês aqui um pouquinho de como é que é eu traçando em cima da mesa mesmo, né? Tô usando aqui a Cintiq 16 e eu vou dar uma demonstração aqui também. Olha só, como é que é essa parte de traço, que você normalmente vê só o desenho na tela, né? E aqui, acho que vai dar pra ver um pouquinho melhor como é que funciona essa outra etapa. Pelo menos, né? Como é que eu faço isso daqui? Cada um vai ter aí o seu processo. Mas falando sobre curiosidades aqui, enquanto a gente faz esse projeto de linha final, né? É muito pergunta-se, né? Muito se pergunta aí, Guilherme, você usa aquela luvinha e tal pra não sei o quê? Não uso. Nunca usei. Eu nunca... Acho que eu tive uma vez uma dessa, mas eu nunca vi, não entendi direito qual era a vibe. Algo mais ou menos aqui assim. Se você usa a luvinha, por favor, explica aí pra mim qual que é o motivo. Ela desliza melhor? Ela tem alguma coisa? Eu tô perdendo alguma coisa? Tem alguma coisa que eu devia estar fazendo aqui? Eu tô boiando? Porque é bem possível. É uma coisa que dá pra fazer bastante, né? Ou é você, tipo, realmente deixar o braço passear mais. Podem ver que a minha tela mexe um pouquinho, né? Agora que eu tô usando esse suporte que é mais... Ele não é um suporte tão fixo quanto os outros, né? No início isso me incomodou um pouquinho, mas isso acontece bastante porque a minha mesa parece uma mola, assim, sabe? Qualquer movimento embaixo aqui, ela mexe bastante. Então eu nem sei se tem uma forma de cancelar esse efeito, sabe? Nessa tremilicada, né? Mas aqui, ó, eu acho que dá pra fazer um redondinho melhor aqui assim. Puxar uma linha aqui pra cá, vamos ver. Eu acho que assim tá bom. Tá não, vou apagar só esse pedaço aqui. Ok, eu acho que tá parecido com o senhor Bala de Cognon. A gente vai ver quando tiver a referência, né? Aí a gente vai descobrir mesmo. Ai, ai. Mas, gente, me digam se esse é um ângulo que tem algum interesse pra vocês. Talvez filmado desse jeito esteja um pouco difícil de enxergar. Mas se for algo que vocês tenham interesse de ver também, sabe? Deixa aí pra mim nos comentários que é só vocês pedirem que a gente faz. E aí, ó. E aqui, vamos lá. Eu acho que ele tinha uma listra na cabeça que provavelmente gerava, tipo, sei lá, algum outro formato no design dele aqui. Será que ele tinha um shortinho? Será que ele era assim, ó? Eu acho que o meu vai ter shorts. O meu vai usar calça. Não, ele não tinha, ele não tinha. Então, acho que é só, acho que é só assim, ó. Eu vou fazer como se fosse assim. Vou deixar ele sem pé, sem nada. Acho que tá mais do que suficiente. Acho que eu vou voltar a minha câmera normal agora. A gente já fez a parte pesada. E vamos ver como é que fica as cores desse boneco. Quero ver. Vamos colocar uma corzinha nele aqui, então. Cores, diretamente para cores. Vamos tirar esse rascunho. Vamos ver se o truque da varinha mágica funciona. Funcionou. Selecionou, Ctrl Shift U, inverteu a seleção, pegou a cor, tacou na camada. Muito bem. Eu lembro que ele tinha uns tons meio assim. E que, pelo menos na minha cabeça, essa parte aqui toda, né? Tem esses tons alaranjados. Pô, gente, pra mim tá idêntico. Pra mim está idêntico até eu ver que tá tudo errado, né? Mas vamos lá. Eu acho que o formato do corpo... Gente, pelo menos isso é o que eu quero, assim, realmente acertar, sabe? Se o formato do corpo estiver bem próximo, eu já tô satisfeito. Porque design bom, no geral, né? É aquele que a silhueta funciona muito bem, né? Depende disso, né? Desse termo que a gente chama de design bom também, né? Eu acho que tem... Tem estilos, né? Especialmente o estilo mais realista, onde a silhueta ganha menos espaço pra ficar tão deformada, né? Essa linguagem de formas, eu sinto que ela é mais... Ela pode ir pra um outro lugar, né? Quando você tem a liberdade da estilização. A estilização abre algumas portas aí diferentes, né? Agora, será que ele tinha um batonzão amarelo? Será que tinha? Ai, meu Deus. Ok, eu não sei muito bem isso daqui. Ah, será que o olho dele é verde? Hum... Eu acho que o olho dele é... Nossa, e eu agora? Já aprendi a pintar o Omnitrix? Ou eu ainda vou fazer errado? Gente, tá igual. Tá idêntico. É o meu melhor desenhando de cabeça da história até hoje. Sem dúvida alguma. Eu vou me arrepender, né? Lógico que eu vou. Eu ainda não lembro. Pô, é assim mesmo? Tá, eu vou fazer desse jeito. Torcendo... Nossa, isso aqui tá muito estranho, mas... Caramba! E os dedos dele também é amarelo, gente. Vocês lembram bem? Vocês lembram melhor do que eu? Tem você aí que já pegou a foto de referência pra me julgar desde o início e tudo bem. Eu não espero nada menos do que isso. Bom, vamos ver agora. Pô, gente, pra mim é isso. Tá aqui, ó. Tá perfeito. Até diminuiu... Isso aqui, ó. Escureceu um pouquinho, ó. Vamos pesquisar agora, ver o que que... Tá na hora de achar a referência. Então, vamos mandar aqui o bala de canhão Ben 10 no Google. Vamos ver o que aparece. Deus me proteja. Olha aí, olha aí. Ok, ok. Tem várias versões do personagem aqui. Fica no meio da... Ah, às vezes fica na testa, às vezes fica na barriga. É que tem várias épocas aqui, né? Pô, eu acho que esse é o original. Esse daqui é o que eu lembro. Olha, não tá ruim. Só que ele não tem... Nossa, não. É. Tá. 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 Ok. Ok, ok, ok. Vamos... Vamos levar isso daqui pro Photoshop e a gente compara de verdade. Finalmente aqui, ó. Reuni um monte de referência porque eu tava tentando entender qual versão do personagem que eu tava na minha cabeça. Mas eu acho que eu fiz uma versão posterior onde ele não tem uma lista de fora a fora no meio do corpo. E ele tem os olhinhos verdes e o Omnitrix no meio do peito verde também. Então eu acho que o meu design aqui acabou pegando mais influência desse daqui que tá aqui na esquerda do que esse daqui que vai ficar aqui na direita agora, que parece que é a versão do clássico mesmo, né? Então ele tem uma lista de fora a fora, mas em nenhuma dessas versões ele tinha lábios amarelos, né? Mas tudo bem. E o fato do negócio tá no meio da barriga e não em cima, na testa. Eu acertei até que bastante, mas olhando bem tá bem diferente. Eu adoro que fica muito com cara de redesign, né? Tá aí, ó. A melhor forma de fazer redesign aqui, estou aprovando neste momento. Ao invés de você estudar bastante um personagem, entender profundamente como ele funciona, o segredo é o seguinte, você deixa de ver por mais ou menos uns 10 anos, depois você olha de novo. Tá vendo? É uma solução, assim, de curto prazo maravilhosa. Vamos lá adequar, então, essas coisas que eu fiz diferente aqui, né? Então, o que tá acontecendo aqui de diferente no meu? Ele vai ter toda uma... Eu sabia que tinha, tipo, um contorno. Eu só não tava sabendo como fazer. Então, acabou que aconteceu assim, né? Então, ó, uma listra que vem aqui. O formato da boca também tá muito próximo, nossa. Só que o olho dele é bem menorzinho, né, do que isso. Eu fiz um olho muito grande pra ele. Ele tem um olho que é bem pequenininho. E olha só, eu tava... Vocês viram que no começo, nas primeiras versões do desenho, eu fiz o olho dele, tipo, meio assim, ó, com um puxadinho pro lado. E eu tava assim, acho que eu tô doido. Esse puxadinho não existe, Guilherme. Você tá maluco. E não é que tinha mesmo? Tinha um puxadinho. Eu devia ter confiado. Eu devia ter confiado mais na minha intuição. Então, vamos fazer aqui esses ajustes a jato, que são a versão pintando por cima, né? Pra não ter que refazer toda a line. É muito interessante. Nossa, gente, é incrível como a apreciação mesmo pelo design sempre é engrandecida quando você vê tudo aquilo que você deixou de fora, mas que compõe de fato o personagem, né? Essa parte aqui, ó, das mãos dele, tem quase que uma simetria, né? Entre a parte de cima do personagem e a parte de baixo, com essas partes alaranjadas aqui. Eu gosto muito da paleta de cor dele também, gente. Eu não sei o que que tem isso daqui. Eu acho engraçado isso, né? O pessoal às vezes imagina, né? Sempre tem essa pergunta do qual que é a sua cor favorita? E eu sempre penso que a minha cor favorita é esse tom aqui de amarelo, sabe? Esse tom, mais do tom do que eu pintei, do que necessariamente o que tá ali. Esse amarelo meio mostarda, eu simplesmente amo essa cor. Eu só não uso ela em nada do canal de identidade pessoal, não uso em lugar nenhum, né? É uma das minhas cores favoritas. Acho que tem a ver com a minha história aí. Quando eu tinha uns 14 anos, no colégio que eu estudei, você tinha variações do uniforme. Vocês acreditam nisso? Eu achava isso uma coisa muito interessante, que era essa de... Você tinha que usar tudo, era uniformizado. Mas você podia escolher entre uma quantidade de cores que tinha lá. Eu acho que tinha umas 3, 4 cores. E eu lembro que eu gostava muito dessa... Da versão laranja que tinha do uniforme da escola. Acho que acabou virando uma cor favorita aí. Pô, esse detalhezinho... Aqui nessa versão mais nova, ele não tem esses brilhos, né? Então talvez eu não devesse fazer. Mas eu acabei de fazer, não vou mudar, porque eu acho que ficou bonito. E aqui é assim, na base do... Os critérios são muito soltos, gente, pra um desenhando de cabeça, sinceramente. E ele tem... Ele tem pequenas unhazinhas no pé, gente. Isso daqui... Eu devia ter imaginado, né? Eu devia ter imaginado. Eu fui bobo de achar que ele ia ter unha na mão e não ia ter unha no pé. Acho que no geral, o design do Ben 10, o que tem na mão, tem no pé também, né? Vamos fazer aqui os 3 dedinhos. Bonitinho. As unhas também, né? A parte da unha na mão dele, elas também são unhazinhas escuras. Até um pouco menores do que eu desenhei. Mas eu tô feliz de ter acertado pelo menos a quantidade, né? A quantidade dessas unhas aqui era um mínimo aqui, que não dava pra errar. E a boca dele, que não tem muito a ver com o que eu fiz aqui, não. Nessa versão mais nova, que nem é a mais nova de todas, né? Mas ele já tem... Porque a galerinha tá crescidinha, né? Ele tem os lábios mais ou menos assim. Só que aqui em cima é curvado. É tipo isso. É tipo isso daqui. Então tá aí, ó. Bala de canhão ajustado no desenhando de cabeça. Gente... Vamos ver aqui, então, um comparativo. Do antes e depois. O nosso antes e depois. Poxa, dá pra pegar no final, né? Pegar todas essas minhas versões e fazer o grande redesign mesmo, né? Dos personagens. Galera, tá aqui. Ah, que beleza. E esse é o nosso vídeo de hoje, gente. Gente, aqui mais um desenhando de cabeça com personagens de Bendés, com alienígenas de Bendés. Por favor, deixem aqui pra mim nos comentários outros alienígenas de Bendés que eu tenha pra fazer. Se eu não lembrar mesmo, assim, se for um ET que eu nunca vi, é difícil, mas pode acontecer. De eu não associar o nome à figura, aí a gente vai ter que fazer o episódio mais constrangedor possível. Mas mandem aí pra mim as sugestões que eu vou tentar escolher os que eu lembro primeiro, pra gente tentar não ter que passar por essa situação. Mas, de qualquer maneira, pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu até o final. Deixa o seu like se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal pra não perder mais coisas como essa daqui. E a gente se vê no próximo. Muito obrigado. Valeu e... Falou! Falou!